Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Kevin Magnussen foi do inferno ao céu na qualificação? Depois de uma escapada, ele foi parar na caixa de brita, o que poderia ser o fim da qualificação para ele, mas ele teve agilidade, conseguiu voltar e ainda conseguiu marcar o quarto tempo antes da bandeira vermelha causada pelo Bottas. Os pilotos até voltaram para a pista, mas uma nova bandeira vermelha segurou o melhor resultado de qualificação dele pela equipe Haas. Fala pessoal, ok, então check Weybridge lights, ok Kep, a sessão não será fechada, então é o P4. Bom dia pessoal, é um bom resultado, f***ing hell. Sim, é um ótimo trabalho, bom dia. Eu gostaria de outro outro, mas é ótimo, mano, bom dia. Vamos ao P0 agora. Vamos ao P0 agora.